À medida que as energias da ascensão se intensificam, passamos pelo vórtice de compressão do contínuo espaço-tempo linear para o vácuo do espaço. E estamos sentindo tudo isso, toda essa expansão e a compressão pulsante nos níveis mais profundos e mais elevados, tanto internos quanto externos, através dos movimentos astrológicos atualmente no céu. E toda essa energia que acontece lá em cima e nos planos mais sutis, refletem nas nossas vidas de forma individual e coletiva. E tudo isso mexe muito com as nossas vidas e mexe mesmo, abalando a estrutura emocional e alguns estão passando por fortes e intensas desconstruções de saúde, finanças e relacionamentos. E ficam paralisados, sem saber o que fazer e alguns estão carregando por longo tempo uma cruz tão pesada. E agora a pergunta é, por quanto tempo mais você vai ficar aí, paralisado, carregando essa cruz? E talvez você pode ter passado por desconstrução sim, eu sei disso. Talvez você tenha desconstruído os seus relacionamentos mais importantes, a sua saúde, as suas finanças, sua família, enfim. E eu estou aqui para dizer para você que você não é o único e nem o primeiro a passar por tudo isso. E a segunda pergunta que eu quero fazer para você é, por quanto tempo mais você vai ficar aí, paralisado, sofrendo, pensando, pensando e pensando, sem nada acontecer? Bob Proctor diz que o pensamento é mais rápido que a velocidade da luz 353 milhões de vezes. E Greg Brandon diz que o coração é o maior condutor bioelétrico e biomagnético do nosso corpo. Estudos apontam que o nosso coração tem cerca de 5 mil neurônios a mais que o nosso cérebro. E isso faz o nosso coração ser 5 mil vezes mais potente ainda. Então, pense comigo, se isso acontece, olha o poder que nós temos nas nossas mãos e que muitos ainda não sabem usar. De forma eficiente e com sabedoria, ficando presos, parados. E todo esse movimento mundial focado em notícias negativas fazem potencializar essa energia de forma coletiva. E quando você olha para isso e obtém conhecimento, você acorda e percebe o quanto essa matrix é negativa. E quando você desperta, você passa a ter fome e quer saber mais como sair desse sistema. E sente uma forte vontade de obter mais e mais conhecimento. E a vontade de saber suas origens, quem você realmente é, conectar com as suas habilidades e com a sua essência verdadeira, faz você sair da matrix e conectar a matriz divina, mudando todo esse cenário de sofrimento e saindo do ciclo repetitivo e exaustivo. Quando você aprende a usar as suas ferramentas mais poderosas de forma consciente, através do seu raciocínio, a sua intuição e a sua percepção, tudo se transforma. Música 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 Música